Jornal da Onda Uma informação falsa está causando transtornos aos aposentados e pensionistas de Piuí. O boato que circula nas redes sociais de que é preciso fazer a prova de vida urgente para não ter o benefício cortado está deixando muitas pessoas preocupadas. O Jornal da Onda conversou com o gerente-geral da Caixa Econômica Federal de Piuí, Douglas Rodrigues Cabral. Ele confirmou que a informação não procede e que o aposentado é avisado de quando terá que fazer a prova de vida. A prova de vida é necessária fazer de tempo em tempo, mas realmente existe esse boato, não procede, essa informação falsa que está saindo e tem trazido muito transtorno, tanto para a Caixa, para o atendimento da Caixa, quanto para a sociedade. Tem vindo pessoal aposentado, acamado, né, vindo na Caixa para fazer a prova de vida. A prova de vida só é necessário fazer quando tiver escrito no extrato. Então a pessoa pede a atendente para ajudar lá embaixo, retirar o extrato, né, a gente vai estar escrito no extrato. Se tiver escrito no extrato para fazer, faz. Se não tiver, não precisa vir, não. Isso é um boato que está acontecendo. Se essa prova de vida, ela é feita uma vez por ano, então ela sai o pedido para a pessoa vir no extrato. Isso, ela é feita de tempo em tempo. Geralmente uma vez por ano ou de dois em dois anos. Mas o correto da gente olhar se ela precisa ser feita é através do extrato bancário. Outra informação falsa envolvendo a Caixa Econômica Federal é sobre a liberação do pagamento do PIS para quem trabalhou entre 2005 a 2018. Douglas Rodrigues disse que a informação é falsa e que a Caixa não manda mensagem de WhatsApp para ninguém. Está acontecendo o pagamento dele. O pagamento dele é para as pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2017. Essa informação aí de 2005 a 2018 não existe ela também, não. Para 2017, agora, segue de acordo com o calendário da data de nascimento de cada pessoa. O PIS vai ser pago até 28 do 6. O pessoal confunde a questão a partir da data que vai receber agora de janeiro e fevereiro foi a partir de 17 do 1. Então, essa pessoa tem de 17 do 1 até 28 do 6 para estar recebendo. O próximo calendário é março e abril. Quem nasceu em março e abril vai ser 21 de fevereiro. Então, a partir de 21 de fevereiro, o pessoal de março e abril já consegue estar recebendo também o PIS. O gerente da Caixa fez um alerta sobre o cartão cidadão. Ele disse que a entrega do cartão está atrasada e sugere uma alternativa para que o cidadão possa receber seus benefícios. O cartão cidadão realmente está um pouco atrasado, sim. Teve a questão do período eleitoral. O período eleitoral, por um tempo, não pode ser emitido o cartão cidadão, para não haver aquela questão de compra de votos. Então, eles não são... os cartões param de vir por um período. E aí, o que a gente está orientando o pessoal a fazer? Então, os cartões estão demorando de 4 a 6 meses para chegar a um período que não resolve a vida do cliente, do beneficiário. Lembrando que o cartão cidadão pode ser pago com o PIS, o Bolsa Família, o Fundo de Garantia, o Segundo Desemprego. Ele serve para tudo isso. A orientação que a gente tem dado é que para a pessoa abrir uma conta poupança na loteria. Abre a conta poupança, não tem custo nenhum uma conta poupança, e aí a pessoa vai receber todos esses benefícios no cartão da conta poupança. Então, facilita para o cliente que vai receber, por exemplo, o Segundo Desemprego ou o Bolsa Família, que é todo mês, para não ter que ficar pegando a fila todo mês aqui na caixa. Então, abre uma conta poupança na loteria, precisa da identidade, CPF, um comprovante de endereço. Abrindo a conta poupança, o benefício já passa a cair na conta poupança.